Hoje nós teremos a linha de Flamengo e Boa Vista, Friburguense volta a redonda. Autoriza, Adriano Pereira Machado, bola rolando, está valendo. Flamengo e Boa Vista, Souza está estreando, é artilheiro, veja o levantamento, está marcado o impedimento. A bola está sendo tocada para o gol, Banderinha marcou o impedimento. Nós tínhamos vários jogadores entrando, o Irineu abre os braços ali e a gente está vendo que... Renato Marcília, vamos lá, é o lance que o Irineu... Bom, evidente que os outros estão tirando a atenção de goleiro e tudo mais, mas todo o seu lance, Marcília. É, mas entra dois jogadores, dois jogadores do Flamengo em impedimento e um desses dois, nós vamos ver na sequência agora, é o CBC para o fundo das redes. O impedimento foi bem marcado. A zaga do Flamengo interceptou corretamente, sai jogando, já recebe o Juninho. Renato Augusto e Souza se movimentam pelo meio, vem o Juninho, tentou a jogada para o Renato Augusto, agora voltou no Souza, sobrou para o Juninho, experimentou e jogou para fora. Ele normalmente é sereno mesmo, mas ele não está gostando não, ele está andando mais do que o normal, para um lado e para o outro. E olha o Clayton recebendo, ele tem a chance da finalização, arrumou o pé direito, bateu em cima do goleiro. É um dobro de posse de bola em relação ao Boa Vista. Olha o Fraser, olha o Fraser, o goleiro está fora do gol. Aí o Leonardo Moura, Souza está lá, pelo centro da área, o Renato Augusto também, o Leonardo Moura botou na frente, tenta chegar a linha de fundo, aí vem cruzamento, levantou para o Souza, a bola passou, Renato pegou de primeira, mas não pegou bem. A bola vai sobrar com o Clayton, aí Paulinho. E a proteção, a bola vai saindo, apenas o lateral para o Boa Vista. Será que o pé está calibrado hoje, Renato? Quatro homens da barreira. Jogadores do Flamengo reclamam do posicionamento da barreira. Vai o Renato para a bola. Aí vem a bomba de esquerda, no cantinho, ele vê. Então, caiu bonito. A vitória deixa o Flamengo muito próximo da classificação. O Flamengo que desde 2003 não vence três partidas seguidas. Olha o Renato, pode ser daí, bonito. Ele vê, olha o Tom. A bola volta lá na ponta esquerda para o Juninho. Ele dominou. De pé direito, levanta. E o toque do Angelinho vai para fora. A pita. Adriano Pereira Machado, fim de papo no primeiro tempo. E zero para o Flamengo, zero para o Boa Vista pelo Campeonato Estadual. Nesse momento, o Botafogo com sete pontos, mesmo de pontos do Flamengo, está na frente, está na liderança, mas jogou ontem, venceu a meia. Autoriza o Adriano Pereira Machado. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. Ajeitou para o Renato. Clareou para o Juan. Souza pedindo. Clayton também. A bola passa por todo mundo. Leonardo Moura não alcança. E é só tiro de meta para o Boa Vista. Chutar apenas uma vez ao gol do adversário. Foi o isolamento que ele ficou todo o primeiro tempo. Olha aí. Boa Vista chegando para a esquerda, cruzamento para o Bruno. A bola vai sobrar no Renato. Espirrou, está valendo. O lance está valendo. E aí o Anselmo. Daí o Anselmo. Que bomba. Jogou para fora. Tiro de meta. Leonardo Moura. Tentou para o Renato Augusto. Agora volta no Clayton. Vira a pressão do Flamengo. Clayton levanta para o Rony. A posição é boa. Rony dominou. Souza pedindo o cruzamento. Passou como um foguete. Foi pela linha de fundo. Clayton. Renato Augusto. Devolução do Clayton. Cruzamento. Souza. Foi para fora. A melhor chance do Flamengo. Renato Augusto. Cruzamento para o Rony. Olha o Renato ali na cobrança da falta. Marcílio. Já você completa essa informação sobre o caso de quem saiu 31 metros e 80 centímetros. Renato para a bola. Vai soltar a esquerda. Ele levanta. Ela voltou no Rony. Levantou para o Rony. De cabeça para o Souza. Tira a Valdson. Leonardo Moura levando pela diagonal. Arrumou para o Souza. Levantou para o Rony. Bateu para o sato. Agora passou. Sobrou com o Rony. Rony domina. No fundo. Souza pedindo levantamento para o Souza. Subiu o Valdson. Sobrou para o Rony. Bateu de primeira. Souza. Ele vai. E aí Paulinho. O bote foi certeiro. Ganhou. Jogou no Clayton. Arrumou para o Rony. A chance do gol. Rony bateu na trape. Estamos no Maracanã com o Campeonato Carioca cheirando a novo Maracanã. As obras continuam. Porque daqui a 158 dias, aqui no Maracanã, abertura do Pan do Brasil. Jogos Pan-Americanos dia 13 de julho. E aí o Leonardo Moura cruzando para o Souza, para o Souza, tocou. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Souza número 9. Com muita categoria depois de um passe perfeito de Leonardo Moura. Souza sobe, toca de cabeça, tira o goleiro de Velton. Renato Augusto. Leonardo passa na velocidade. Renato Augusto não tocou, Leonardo tem pedido. Prefiro trabalhar com o Clayton. Leonardo Moura passa pela direita. Já recebe. Velocidade agora do Leonardo Moura. Rony vai lá pelo centro. Leonardo Moura cruzou para o Rony. Agora passou o Leonardo. Bateu para o Rony. Com a caída. Agora bate nele. Flávio Santos. 45 minutos. Vamos a 47. Bola tocada no comando. Resolveu o Flávio Santos. Botou na frente para o Inglaterra. Bateu o Flávio Santos para fora. Renato Augusto se desmarcou. Não passou atrás. Vai bater direto. Quem sabe ele vê alto ou defendeu. E vai terminar o jogo no Maracanã. No momento que apita Adriano Pereira Machado. Fim de papo no Maracanã. Souza. 1 para o Flamengo. 0 para o Boa Vista.